Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Roninho BR. Só nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fontes, como que é importante você adquirir uma fonte e como você faz pra saber qual a fonte ideal pro seu PC. E eu queria também mostrar aqui um canal muito bom no YouTube, um canal BR, que pra você que quer comprar uma fonte sem ter problema, sem ter dor de cabeça, recomendo muito que vocês acompanhem o canal desse cara, que é o Ronaldo Bussali, o dono do canal do Tech Lab, galera. Então, já se inscreve no canal, já deixa aquele like, clica no sininho pra não perder as notificações e bora pro vídeo, meus queridos. Então estamos aqui com o site authorvision.com.br powersupplycalculator. Esse é um site que você faz pra você calcular quantos watts o seu PC como um todo, o seu gabinete vai utilizar. Então a gente vai fazer aqui uma demonstração, vou utilizar o meu gabinete como exemplo e a gente vai aqui montando parte por parte pra ver quantos watts no final a fonte é ideal. Mas não adianta só você ter a quantidade de watts. A sua fonte pode ser lá 60 watts indicado, só que é uma fonte bomba. E aí que tá a importância da segunda parte desse vídeo, que é mostrar ali os testes que o Tech Lab faz com as fontes, com as marcas, seja Corsair, VGA, qualquer tipo de marca de fonte hoje em dia. Então vamos aqui começar. Placa-mãe, ó, placa-mãe que eu tenho aqui é uma Mini TX. Quantas CPUs tem na sua placa-mãe? É uma. Aí você procura aqui, ó, Ryzen 5 2600. Beleza, achou aqui, ó. Clock, vou deixar em estoque. Ele tá em estoque, utilizo ele em estoque. Aqui vocês conseguem colocar também a utilização de processador. Então vamos colocar aqui um exemplo. Vamos supor que eu utilize o meu processador a 90% de uso o tempo todo. É recomendado você deixar com essa capacidade, porque quando você estiver renderizando alguma parada, editando algum vídeo, ou você estiver ali jogando algum jogo que utiliza muito processador, a porcentagem de uso dele vai aumentar. Consequentemente, o TDP dele vai aumentar. Então é recomendado você sempre deixar aqui, ó, a 90%, que eles até deixam aqui como entre parênteses recomendado. Memória. Eu tenho aqui duas memórias de 8 GB. Então, beleza. Já colocamos ali duas memórias de 8 GB. A gente tem aqui, ó, placa de vídeo. Eu possuo uma placa de vídeo da NVIDIA. A gente vai achar aqui, ó, 970. Só você se procurar aqui, ó, GTX 970. Beleza. Tá aqui em estoque. Vou utilizar ela em estoque. Se vocês estiverem em overclock e não souberem quanto que tá aqui, por exemplo, ó, tô aqui utilizando a minha em overclock. Vamos supor, tô utilizando aqui overclock. Eu aumentei 90 do core e 50 do memory. Então, é só vocês virem aqui e colocar 90 no clock. Vocês adicionam aqui, ó, o padrão dela. Quando vocês selecionam, ela já mostra no padrão, ó. Então, vocês vêm aqui e colocam o tanto que vocês quiserem. Aumenta ali, ó, 50 no memory ali, ó. Por exemplo, o meu vai tá ali pra 1800. A overvoltage. Quanto de voltagem você tá aumentando? Ó, aumentei a voltagem aqui em mais 40. Então, vamos colocar ali, ó. Mais. Na verdade aqui, o 40 seria ali, se eu não me engano, é mais 40, né? Então, mais 40. A gente ia ter que fazer esse cálculo aqui, ó. Ó, o padrão é 0, vai até ali 40, né? Deixei no 40, mais 40. Então, vamos colocar ali que a voltagem adicionou ali cerca de 10%, né? Não lembro agora a voltagem inicial da placa. Mas é só vocês aumentarem ali. Cada placa vai ter a sua especificação. Então, você vai saber o seu core, você vai saber o seu memory. Se você for fazer overclock, beleza, mexe nisso aí. Se você não for, deixa tudo em estoque mesmo. Então, por exemplo, ó, vou deixar a minha em estoque. Vou pegar aqui, vou, por exemplo, colocar aqui da NVIDIA, a GTX 970. Vou deixar em estoque do jeito que está padrão. Novamente, lembrando, uma placa de vídeo em overclock, ela puxa muito mais energia do que uma placa de vídeo que não está em overclock, galera. Assim como o processador. Por isso, é importante ressaltar que se você estiver fazendo overclock, tanto em placa de vídeo quanto processador, não esqueçam de aumentar as frequências aqui. Porque isso vai fazer diferença na hora que você for calcular ali quantos watts você precisa na sua fonte. Então, só utilizo uma placa de vídeo. Vou deixar esse espaço aqui em branco. Agora, aqui é o armazenamento. Eu utilizo dois HDs. Eu utilizo aqui, ó, dois HDs, 7200 RPM. E utilizo um MM2 SSD. Drivers ópticos, não tenho aqui no meu PC. Placas PCI Express, não tenho aqui no meu PC. Placas PCI também não tenho. Mouse. Padrão aqui, ó, um mouse, um teclado. Bem padrão ali. Outros aparelhos, por exemplo, a gente vai colocar aqui uma. Vou colocar aqui, eu utilizo, se não me engano, são cinco USBs 2.0. Então, a gente coloca aqui, ó, cinco USBs 2.0. Fans extras, não tenho. Fuller líquido, não tenho aqui no meu PC. Esse daqui, não, não, pump, cara, eu não me lembro agora da tradução, mas também não tem nenhuma parte líquida aqui no meu PC, nenhum water cooler, nada. Monitor, isso aqui, não precisa colocar, porque a fonte do seu PC não vai puxar diretamente no monitor. Mas, se vocês quiserem colocar, eu não sei se vai fazer diferença. Na verdade, eu acho que isso aqui é uma propriedade nova. Mas, vou colocar aqui, monitor LED de 22 polegadas. Horas de utilização, vou colocar aqui que eu utilizo 16 horas por dia. Vou colocar o pior cenário possível, né? Vamos supor que eu vou renderizar o dia inteiro, vou sair, vou deixar meu PC ligado e tal. E aqui, ó, não utiliza ali aplicações 3D e tal, pra você renderizar nada. Vamos agora calcular quanto que você vai precisar. Bom, ou seja, galera, precisaria de uma fonte de 352 watts, mas eles recomendam uma fonte de 402 watts. Atualmente, eu utilizo uma fonte da EVGA, 600 watts, 80 plus, white. É uma fonte ali que tem 78% de eficiência, ela não bate os 80% de eficiência. Isso vem expressamente dito na caixa da fonte. Então, por mais que tenha o selo 80 plus, white, ela não consegue fazer 80% de eficiência. E agora, galera, calculado aqui quanto de fonte que eu precisaria, vamos agora passar pra segunda parte desse vídeo, que é mostrar aqui um pouquinho do canal do Ronaldo, que é o dono aqui do canal da Teclab. Ele e toda a sua equipe ali, eles fazem testes de fonte, fazem testes ali de estresse de fonte, pra você ver ali, por exemplo, a frequência da fonte, quantos watts a fonte consegue pegar ali, a voltagem, ali, ó, power factor, eficiência. Então, a gente vê que, por exemplo, ele faz o teste com qualquer fonte, ok? Ele faz teste com fontes EVGA. No caso aqui, ó, essa fonte dizia, era uma bronze aqui, se não me engano, uma EVGA 600B bronze, e ela dizia na caixa que fazia uma eficiência de 85%, mas, segundo os testes do Ronaldo, somente 82,5% de eficiência. Então, esse canal aqui, Teclab, é um canal, cara, com conhecimento técnico, avançadíssimo. Ronaldo é um dos caras topo de linha no hardware do Brasil, tanto em overclock, quanto em testes de fontes ali, testes de processadores, testes de qualquer coisa que vocês imaginam, overclock em placa de vídeo, processador. O cara é recordista mundial em várias coisas assim. Então, recomendo muito, se vocês não conhecem o canal Teclab, dificilmente vocês não conhecem, mas recomendo demais o canal dele. Então, se você está pensando em ter uma segurança, comprar uma fonte maneira, já viu, calculou quantos watts você precisa para o seu PC, pega uma que está sempre 100 watts acima, por exemplo, lá, você calculou lá, deu 300 watts. Cara, pega uma de 500, calculou lá, deu de 400, lá, pega uma de 600 watts. Sempre faz essa margem de erro para cima, caso você quiser fazer um upgrade no seu PC, você não vai precisar trocar a fonte de novo, né, galera? Isso é muito importante. Quando você vai comprar uma fonte, você não quer ficar pensando, ah, vou ter que trocar a fonte caso eu faça um upgrade. Não, deixa a sua fonte lá, pega uma mais potente para você poder ter margem de erro para futuros upgrades, beleza? É uma dica muito importante que eu dou para vocês aí, galera. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puderem deixar o like aí, comentar aí o que vocês acharam, clicar no sininho para não perder as notificações. E se você não for inscrito, se inscreva aí. Espero que vocês tenham gostado com essa dica aqui que eu tenho dado no canal ajudando vocês. E tamo junto, pessoal. Então, vou ficando por aqui. Um abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!